Uno dois pedaços de corda com 1,10m cada um. Com a fita crepe, uno três partes iguais. Tranço. 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 E assim ficou pronto. Como acabamento, corda. E é só colocar bolas. E assim ficou pronto. 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 Revista o CD com tecido dos dois lados usando cola branca. Como acabamento, cordão dourado. Monto desta maneira. E aí E assim ficou pronto. E enfeito com bolas. E aí 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 E aí